A água que você bebe, o alimento que você consome, o ar que você respira, quanto mais puros, melhor. Só depende de você. Faça a sua parte. Não polua. Não desperdice. Zele pelo meio ambiente. Essa frase vem bem a propósito porque hoje, dia 5 de junho, é o dia internacional do meio ambiente. E você que conserva a natureza, você que procura conservar o seu meio ambiente, lembre-se de que todo dia 5 de junho é o dia internacional do meio ambiente. Por isso nós estamos fazendo essa pequena chamada para você se lembrar que hoje é um dia muito importante para toda a humanidade. Então vamos repetir a frase que eu criei há algum tempo e todos os anos eu repito. A água que você bebe, o alimento que você consome, o ar que você respira, quanto mais puros, melhor. Só depende de você. Faça a sua parte. Economize. Não desperdice. Não polua. Zele pela natureza. Muito obrigado por sua atenção. Compartilhe esse vídeo. E repito, hoje é o dia internacional do meio ambiente. Aqui se despede seu amigo Fernando Aguiar. E muito boa tarde. Obrigado. e aí E aí E aí